Um indivíduo furtou uma motocicleta na manhã do último sábado no centro da cidade de Presidente Dutra. E durante a noite, ele usou o veículo para cometer alguns arrombamentos em lojas. Mas em uma dessas lojas, ele foi capturado. As imagens da Câmara de Segurança ajudaram muito, porque o proprietário da loja recebeu alerta no seu aparelho celular. Acionou a polícia, que foi até o local, e conseguiu prender ainda em flagrante o criminoso. Nós vamos conversar com o Major Leandro, que vai passar mais informações sobre essa operação da polícia. Nós tivemos uma ocorrência aqui no sábado, aqui no centro de Presidente Dutra. Foi preso um indivíduo que ele estava cometendo alguns arrombamentos, alguns furtos em algumas lojas do centro. Mais precisamente, em uma dessas lojas, o dono tinha um sistema de monitoramento em que foi acionado. O filho dele estava e acionou o celular e, pelas câmaras, verificou que o indivíduo ainda estava dentro da loja. Rapidamente foi acionado a polícia militar, que chegou no local. E, vendo a característica do local, que era bem grande, tinha uma rua atrás, foi solicitado apoio. Inclusive, alguns policiais de folga, teve um guarda municipal, teve uma equipe do CTA, que chegou para ajudar a cercar o local para que ele não consiga se fugir. O proprietário da loja chegou, foi aberto, e a equipe fez o adentramento para que pudesse efetuar a prisão. Quando chegou, conseguiu efetuar a prisão, ele se entregou. Quando chegou nos fundos da loja, que era o local que ele estava escondido, já estava em um canto lá, já próximo de uma brechazinha que já estava perto de sair, já estava se preparando para sair. Foi encontrado vários materiais, notebooks, celulares, alicates de abrir portões, vários materiais que foram entregues na delegacia. Inclusive, esses materiais não eram somente dessa loja. Por exemplo, ele participou do arrombamento na loja Magazine Luiza, foi pego celulares, notebooks, e esse alicate que ele pegou lá também, que ele ficou abrindo essas outras lojas. Então, esse dividere está preso, foi levado para a delegacia. Então, se o dono de loja teve sua loja arrombada, é interessante que ele vá da delegacia para saber se o material que foi levado da sua loja está lá também, que foi um outro material. Inclusive, na parte lá, estava estacionada uma pop vermelha, que estava com ele. Essa pop, ele furtou ela pela manhã. Ele estava passando perto da Igreja Batista quando avistou uma moto com a chave no contato. Ele achou muito fácil, só ligou a moto e saiu. Então, ficou utilizando essa moto para transporte do material que ele fazia nos arrombamentos. O indivíduo está preso para dar um sossego para o dono de loja do centro. Então, essa prisão foi importante para tirar esse indivíduo de circulação. Indivíduo esse, que foi liberado pela justiça há pouco tempo, ele ainda está incondicional. Então, ele tinha algumas condicionais, porque ele tinha algumas condições. Por exemplo, o horário, não poderia ficar com o trabalho, o horário até 22 horas e tudo. Então, dessa forma, ele perdeu essa condicional. Vai se retirar de circulação por um bom tempo, para que dê um sossego para o comerciante da cidade de Brasendúdia. Então, vamos lá.